Se você já entrou, só espera das 20, que daí vai começar o pessoal a entrar, vou mandar o link no grupo e todo mundo vai entrar, fechou? Só os últimos preparativos aqui. Tropa, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vai ficar salva essa call aqui, essa live, esse evento no YouTube ao vivo. E já estamos mandando agora o link pro pessoal no grupo assistir, bonitinho. Então vocês, um pouquinho de paciência, quem já chegou já senta, pega um caderno, uma folha, pega um suquinho light, tang de morango, que é muito bom, tá fazendo calor hoje. Vocês pegam aí, já senta aí a bundinha na cadeira e só observa o que eu vou ensinar aqui, que vai ser pedrada, é pra mudar de vida. É a última chance do ano, viu? Minha tropinha. Então enquanto o pessoal não entra, já tá aqui do jeito, ó. Dá uma conferida pra mim, se isso aqui tá ao contrário aí do que? Pelo telefone. Que aí o pessoal de casa vai ver, hein? Vou só conferir se isso aqui tá ao contrário. Só ao contrário não, porque pra mim aqui tá ao contrário. Dá um aumentar. Não, tem que aumentar. Aí, ó. Tá não? Perfeito, ó. Tá perfeito. Olha, pessoas vão sentando na cadeira. É igual eu chegando na sala de aula, tropa. Já chega, senta e a época da Ermin. Só isso. Chega, senta e a época da Ermin. Eu vou começar a meter marcha aqui, é de cabuloso. Tô aqui no escritório, com a minha equipe toda, padrão Samucão de qualidade, o chinês, o voador e o alemão. Ao Samuca, 16 pessoas. Vão entrando aí, tropa. Vão entrando. Vão entrando e sentando. Hoje o pau quebra. Hoje o pau quebra. Daqui a pouquinho eu vou começar. Quantos minutos? 20 e... É... Aquele só amor, já mandou no grupo? Então, vou esperar 3 minutinhos. Vou esperar 3 minutinhos, pra não demorar demais. Quando der 5 minutos aqui de live, eu começo. Estamos aqui no QG da Autoridade Digital, pra quem não conhece. A Lúcia refletindo um pouco no quadro. Não, mas pode ficar tranquilo aqui. Eu vou explicar isso aqui, tintim por tintim. Tipo, tudo que tá aqui eu vou ler. Então não vai dar problema não, vai dar certinho. Fechou? Pode ficar tranquilo. E por favor, a única coisa que eu preciso é que vocês tenham em mãos. Uma caneta e um papel pra anotar. Vai ficar sal, vai ficar sal. Mas fiquem com um papelzinho e uma caneta na mão, porque... Isso aqui eu capri todo dia com meus clientes. Dá resultado, aumenta o faturamento. Então, por favor, não joga fora nem esse tempo meu. E nem o seu tempo também, não. Porque ninguém aprende prosmose. Tem que anotar. Fechou? Já vai entrando e dando um salvinho aí no chat, tá? Colé, oi. Fala, Pastrana, vambora. Eu tô ligando. Liguei pra uma galerinha aí também. Mandei mensagem no WhatsApp. Meti marcha pra poder trazer vocês pra esse eventinho aqui. Muita gente se inscreveu. Ó o Glauber. Fala, Glauber. Fala, Jonathan. O Alan. Tem mentorado na Cal, hein? Daniel Andrade. Fala, meu querido. Sejam muito bem-vindos ao evento Dilema das Redes Sociais. Quantos minutos? Fala, João Pedro. Roberta. Três, inter, quatro. O povo tá entrando, troca. O povo tá entrando. Vou pegar som. Só um canicão. Vamos começar? Não, esperar mais um minutinho. Vamos esperar mais um minutinho. Já vai bater 30 pessoas aqui na nossa sala de aula virtual. Tem muito mentorado na Cal. Esse é bom, não vai? Davi Souza. Qual é, Davi? Aí, ó. Quatro minutos. Vambora! Vou meter marcha, então. Vambora. Tropinha, então vamos começar. Sejam muito bem-vindos ao evento O Dilema das Redes Sociais. Olha lá, mano. Que dia estiveram, mas pode falar sobre lá na sala. Fechou? Pra quem não sabe, o Leobinho também é um mentorado das antigas. Tem uma loja de moto aqui em Belo Horizonte. Mas vamos lá, presta atenção. Sejam muito bem-vindos ao evento O Dilema das Redes Sociais, tá? Esse é o evento que eu fiz aqui ao vivo pra fazer você que tá aí no outro lado da tela a realmente mudar de vida com esse conteúdo, com esse conhecimento. Muito empresário e lojista quebra, entra falência por não saber esse mapa que tá aqui, esse método que eu criei e executo todo santo dia. Então você vai chegar, vai sentar a bundinha na cadeira, vai pegar e vai anotar tudo o que eu tô falando passo a passo pra executar hoje no seu negócio e começar a faturar mais, tá? E presta atenção. Então, se você ficar até o final da aula aqui, eu vou te dar... Peraí, deixa eu sair da tela aqui, ó, desse lado. Se você ficar até o final da aula hoje, eu vou dar aqui pra você duas estratégias que eu aplico com os meus clientes, que eu apliquei, aliás, esses últimos três meses, que fez um cliente meu que tava quebrando, de quase quebrar 100 mil por mês. É isso mesmo que eu falei, o cliente tava quebrando, tava quase fechando a loja. A gente aplicou essa estratégia, essa viradinha de chave, o cliente foi de quase quebrando a faturar mais de 100 mil por mês. E uma outra que vocês vão usar agora na Black Friday, que é pra fazer bater recorde da história de faturamento de Black Friday e Natal aí no seu negócio, na sua loja, independentemente do que seja o que você tá vendendo aí. Eu aplico isso todo final de ano com os meus clientes e dá muito certo. Dá fila na porta da loja, trava a loja, porque a gente só usa esse bloquinho aqui que vocês estão me vendo, que é a rede social, tá? Então fica até o final da aula aí. Isso não vai ficar gravado. A estratégia não vai. A estratégia... Ou sabe o que ela falou? A estratégia é especial, as duas estratégias a gente não vai deixar gravada, é pra te forçar a ficar aqui até o final. Então você fica até o final, tá? Outra coisa que eu quero mencionar, eu não vou ficar enchendo linguiça aqui, porque, porra, tem mais filha de pessoas aqui ao vivo comigo, eu não tenho tempo pra perder e nem vocês também têm. Então vai ser direto ao ponto, conteúdo prático, rápido, pra você pegar, executar e fazer grana. Outra coisa que eu queria mencionar, se você não tem um negócio, se você não é empresário, quer trabalhar como uma das minhas fontes de renda, como social media estratégico, é isso que eu faço. Você pode pegar isso daqui e prestar esse serviço pra várias empresas e lojas aí e ganhar bastante dinheiro fazendo isso. Pra quem não sabe, essa hoje em dia é a minha principal fonte de renda. Eu sou social media estratégico das maiores lojas de Belo Horizonte e Contagem, tá? Todas, eu vou até mostrar alguns exemplos aqui pra vocês verem que realmente tá tudo sendo executado na prática. Fechou? Então vamos lá. Eu quero começar pelo começo. Vamos lá. Ah, o Pedro, fala Pedro, tamo junto. Já pego o papelzinho, a canetinha, que eu vou me introduzir em aula aqui. Presta atenção. Minha tropa, hoje eu vou falar aqui pra vocês, ó, sobre o método obcecado. Esse método obcecado, ele consiste em quatro formas, quatro pilares que eu chego em qualquer cliente, qualquer loja, eu pego e analiso se esses quatro pilares estão sendo bem feitos pra eu poder pegar e fazer. Se não tiver sendo feito, tá, tipo, colocando em prática, eu pego e coloco em prática. É isso que eu peguei e mapeei pra fazer qualquer tipo de negócio crescer e vender muito através das redes sociais. É esse mapa que eu criei aqui que vai fazer você, é, porra, aumentar de maneira extremamente expressiva o seu faturamento até dezembro. Se você não vender, sei lá, mais 20 mil aplicando esse método aqui até o final do ano, ainda mais quando é tal aí, Black Friday não tem erro. Sei lá, eu faço um pix de mil contas aí pra cima do seu negócio. Só provar pra mim que executou, que eu pego e faço. Fechou? Então eu peguei, eu simplesmente criei um mapa, eu mapeei tudo o que eu pego e faço com esses clientes. Não são clientes pequenos, são os maiores de Belo Horizonte de contagem e entrego pros meus alunos aplicarem nos negócios deles ou eles pegarem isso e aplicarem nos clientes deles também, que tem muito social media dentro da mentoria. Então, é simples e prático. São quatro pilares. Plataforma, empoderamento digital, fontes de tráfego e estratégia. Veja, eu chego e avalio isso e eu vejo se tá tudo andando bem. Nessa aula eu vou ensinar vocês a executar pilar por pilar com excelência pra poder crescer e vender mais com qualquer rede social. Fechou? Combinado? E ainda de bônus, eu vou pegar, vou dar essas duas estratégias aqui pra quem ficar até o final. Se não ficar, não vai ver, velho. Posso ver se tá a nome, que é o Thierry Elite das Marcas, aquele beijo se a gente tiver vendo essa live aqui. É como que a loja tava quase quebrando, começou a faturar 100k, com uma única estratégia e uma estratégia que a gente aplica no final do ano pra poder, tipo, triplicar faturamento ali, que é usando como isca. Vou entrar em detalhe no final do evento. Presta atenção aqui, vamos lá. Pastraninha, vamos começar pelo começo. Plataforma, o que que você vai... Pega o papel e anota o que eu tô falando aqui. É a primeira parte do Metro Obsecado que vai fazer você crescer e vender mais através das redes sociais. Plataforma. Pastrana, me explica primeiro o que que é plataforma e depois me fala o que que eu tenho que fazer pra deixar isso aqui perfeito pro meu negócio faturar e vender muito mais. Plataforma. É basicamente você arrumar a casa. Você pegar o seu Instagram e tirar aquele trem horroroso, extremamente amador e deixar extremamente profissional pra que o seguidor chegue na página, entre ali e fale nu. Que loja foda. Que perfil mega profissional. Que vontade de gastar o meu dinheiro com essa loja. Basicamente é isso. Me dê um telefone aí pra poder dar de exemplo pra tropinha aqui. Eu vou ilustrar na prática com alguns clientes meus que tem essa parte da plataforma muito bem trabalhada. Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui de cara a JD Skate Shop. Pra quem não sabe, é a das maiores lojas de skate do estado de Minas Gerais. Eu vou usar ela como exemplo pra mostrar esse primeiro passo aí. Tô aqui com o perfil do celular do Samuca. Mas vamos lá. Quando eu falo em questão de plataforma, é isso aqui. É quando você chega no perfil e vê. Você dá aquela scrollada pra cima e pra baixo. Olha o que tem no feed, olha o que tem no destaque, olha o que tem na biografia e na foto de perfil. Você vai chegar e vai arrumar isso daqui. Eu já cheguei em muito cliente, velho, que ficou a loja faturando às vezes 10, 15 mil com a rede social. Eu entrava no perfil e não dava vontade nem de seguir, nem de ficar, nem de ver os outros. Porque tava um lixo, tava extremamente amador. Esse é o primeiro contato que o seguidor tem com a sua loja. Seria o seu cartão de visita, então isso aqui tem que tá impecável, perfeito. O que que de cara você tem que observar e mudar? Se for um perfil de loja, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar a logomarca, né? Num padrãozinho FIFA de qualidade aqui na foto de perfil. Parece idiota eu tô falando isso, mas muita gente não tem nem isso aqui feito. Então, vamos começar pelo começo, vamos falar a verdade. Então, o primeiro que você vai mudar é ver se sua foto tá profissional, velho. E tá a sua logomarca criada, registrada, bonitinha aqui na logo. Tá certinho? Tá certinho. Segunda coisa que eu pego e analiso. Dentro da mentoria, eu coloco como bioperfeita. Você vai arrumar a sua biografia. Pastorana, por quê? A primeira coisa que o seguidor faz, padrão de consumo de conteúdo hoje nas redes sociais. Ele entra, buf, caiu no seu perfil. Ele vai olhar a sua biografia e vai meter o dedão nos stories. Então, você tem que ter uma biografia que retenha o cara, que faça, caralho, que loja foda. Ah, tá situado em tal endereço, vende tal coisa, é referência a alguma coisa. Então, você vai deixar a sua biografia perfeita. Nada de ficar colocando, sei lá, encheção de linguiça. É a primeira coisa que eu gosto de falar. Muita loja tem na biografia como um lugar vago, mas isso aqui é o lugar mais importante que tem quase. É aqui que você vai conquistar, começar a conquistar o seguidor. Então, não enche linguiça colocando hashtag, colocando palavra solta. Usa essa parte aqui do perfil do Instagram de maneira estratégica, por favor. A primeira coisa que eu faço é trocar a foto de perfil e mexer na biografia. A maioria dos clientes que eu pego, então de aluno, então de mentorado, tá um lixo. Eu pego e mando apagar tudo e venho trocando. Troquei a foto de perfil e aqui, no caso, eu mudo a biografia. No caso aqui da JD Skate Shop, o que eu gosto de colocar na biografia, principalmente de loja, para não ficar enchendo linguiça? Eu coloco o óbvio, o endereço onde é que está localizada a loja, o que é que vende, roupa e vestuário, então loja de skate, papá, e número para contato. Básico do básico, não precisa ser aquela coisa também extraordinária, não. Tipo, ai, coloca o básico do básico. Parece idiotice aqui, mas muita gente não coloca. Ainda coloca uma chamada para a ação, assista os stories, então novidade nos stories, então promoção nos stories. Minha galerinha, isso aqui faz toda a diferença, tá? A biografia tem que estar perfeita, tem que estar impecável. Isso aqui eu estou falando a respeito de estratégia. É isso que vai começar a trazer mais seguidores para você. Parece que não, o pessoal desconsidera a biografia, então coloca, seja livre. Ou então, maior loja de BH. Tipo, não coloca os detalhes, uma coisa que possa prender o seguidor ali para poder seguir, mas futuramente comprar na sua loja. Então você vai arrumar a sua biografia, tá? Coloca pelo menos isso aí de básico, para o cara saber. Endereço, telefone e um feito muito grande na sua loja. Sei lá, uma das maiores lojas, uma das melhores lojas de BH, uma das maiores. Melhor preço, melhor qualidade, tem um slogan fera, coloca lá. Viu, meu jovem? Feito isso, a gente está arrumando a casa aqui, a gente está cuidando da plataforma aqui, eu e você juntinho, viu? Vamos para a próxima parte. Destaque. Destaque, o pessoal às vezes também coloca qualquer coisa aqui, ou então coloca arte, coloca coisa pronta. Aqui é um ótimo espaço para poder você fazer venda, fidelizar o cliente. Vou te dar um exemplo aqui, você pode colocar muito bem, igual está aqui na JTD também, feedback de cliente. Vamos supor, clientes quando vai na sua loja, ou então você vendeu de maneira virtual, só com Instagram. Chegou na casa, o cliente pede, ele, sei lá, manda, posta no store, me marca, que daí eu vou pegar e vou colocar nos destaques. Então, um vídeo agradecendo, ó, comprei aqui na loja X, chegou na minha casa, tanto top, valeu aí loja X, tamo junto, recomendo demais. Você colocar isso no destaque, tipo, feedback de cliente, ou então clientes, para o cara que meteu o dedão lá e ver que muita gente comprou. Isso é um gatilho mental, de prova social que a gente usa no marketing. É outra coisa que parece idiota, mas faz toda a diferença quando se diz respeito em crescer uma rede social e aumentar faturamento. Eu não faço mágica, não, eu só faço o básico bem feito, só que o pessoal desconsidera isso daí o tempo todo. Então, os destaques, vou dar uma dica de destaque aqui muito boa que eu uso. Estrutura, eu coloco loja, eu crio um destaque de loja, mostro na estrutura da minha loja, mostro que realmente a minha loja existe. Se for uma loja virtual, você pode mostrar os seus produtos, ou então produtos disponíveis, envios. Eu faço, às vezes, também, dependendo, só para envios, mostrando que a gente está enviando, para o Maranhão, para São Paulo, para a loja, para a rua de cima, para a rua de baixo, para a minha própria cidade. Então, é outro destaque que eu faço também. Eu faço destaque de cliente, porque é gatilho mental, de prova social. Às vezes, o cara, tipo assim, não compra na sua loja, não compra o seu negócio, porque ele tem medo, achando que é a única, tipo, será que é golpe? Será que mais pessoas compraram? Então, você quebra a sua objeção com esse destaque. O pessoal, tropa, quando o cara está interessado no seu produto, ele vai clicar no seu Instagram e vai desbaralhar ele todo, ele vai olhar. Então, você tem que ter esse destaque lá. Às vezes, você está perdendo uma venda por causa desse simples detalhe. Eu não duvido. Então, é completar essa biografia, essa foto, essa pasta no Instagram, de maneira profissional para a venda. Então, continuando aqui, outra coisa que eu coloco no destaque. Envios, estrutura, clientes. Também eu coloco novidades. Falo como é que chegam as novidades. Então, eu falo como é que é enviado o produto para a casa do cliente. Eu mostro tudo. Então, são coisas que eu coloco no destaque. Então, até para você que está perdido e não sabe como é que você vai organizar o seu destaque de maneira estratégica para poder vender, faça isso aí, pelo menos essas três, que já vai ficar pica. Já vai estar arrumando aí a sua casa. Descendo um pouco mais para baixo aqui, a gente vai para o feed. Uma coisa que eu recebo muito de perguntas de mentorados, de clientes, de todo mundo. Bastando na feed organizado, é bom? Faz eu ter mais seguidores? Faz os negócios? Não, nunca. Ainda mais hoje em dia, no qual o critério do Instagram é conteúdo. Ele prioriza conteúdo. Então, como que eu, Pacián, trabalho o feed hoje? Fotos profissionais com telefone. Você quer um iPhone? Já vou dar um insight para vocês aí. Se você tem uma loja, tem um negócio e fica usando Android. Mano, eu não sou fanboy da Apple, já cansei de falar, mas é a melhor ferramenta para você trabalhar com rede social hoje. Olha o pessoal chamando. Quem que é? Acho que é o Rony Mara. Estão tocando aqui no escritório. Pera aí rapidinho, vou abrir. Aqui o negócio é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Acho que é o Rony Mito. Olha o Samuca. Qual é o Samuca? Vai dar um check lá. Mas presta atenção. Eu não sou fanboy da Apple, mas é a verdade. Não precisa ser um iPhone 14. Sei lá, um iPhone XR da vida. Já um 8, um 8 já está pica. Você já vai trazer boas imagens, bons conteúdos com esse aparelho. Fechou? Presta atenção. O como que eu trabalho o feed. Fotos, boas fotos. Está aqui. Isso que é tudo feito com iPhone. Dentro da mentoria, inclusive, eu ensino vocês a fazer, a produzir esse conteúdo de maneira extremamente profissional, simplesmente usando um iPhone, porque é muito fácil. Aí dizem, ah, opa, senão tem que ter aquela câmera profissional, fudidona da Nikon, acho que é Nikon, sei o que, um monte de marca lá, sei lá quantos mil reais que custa. Eu há cinco anos atrás usava. Até o nível dos iPhones evoluir de maneira absurda. Então não precisa, mano. Não precisa. Você com o iPhone pica, você faz umas fotos da hora, tá ligado? Então, primeira coisa. Eu pego um iPhone, limpo a... Uma dica também, limpar a lente dele aqui, cheio de gordura, e faço com a luz do dia. Foto e vídeo, tá? Dos meus produtos. E, para quem não sabe também hoje em dia, temos o Reels. Então eu misturo foto com Reels. Foto e Reels, foto e Reels, foto e Reels. Um erro matador que o pessoal comete. Foto com coluna. Tipo, não tem nada mais amador que aquelas fotonas com coluna. Eu acho ridículo. Não precisa nem ser, tipo, um social media para poder saber que aquilo ali é feio. Então você tem que, de alguma maneira, atrair o cara com essas fotos aqui no feed. Então, eu coloco uma capa da hora dos meus Reels, ó. Gordo esse tênis aqui da Vans. Olha aí a qualidade que tá de imagem. Olha esse tênis. Da Vans. Se você chegar e digitar aí, JDSketchop, você vai ver que eu não tô brincando, que a página é profissional em questão de produção de conteúdo. A gente usa um iPhone. Não tem nada de câmera da Globo, do Steven Spielberg, para poder fazer esses conteúdos, não. Então, uma, o feed em estética não te faz mais relevante na plataforma. Você tem que focar no conteúdo. Quando você tem que focar no conteúdo, você tem que entregar a qualidade. Então, tenha uma ferramenta Pico, um iPhone, e faça um bom vídeo e uma boa foto. Passando, como é que eu vou fazer um bom vídeo e uma boa foto? Usa a luz do dia. Você pode usar uma luz dessa aqui, de lâmpada normal, mas a luz do dia é a melhor que tem no mundo. E limpa a lentezinha aqui, ó, por favor. Tá? Só isso. Tá? Só isso. Eu vou passar uma estratégia aqui para vocês, para como é que você vai reter esse público aqui com rios, tá? Na parte de fontes de tráfego. Mas, no mais, é isso que eu queria falar. No feed, não deixa aquelas fotonas amadoras que parecem de Samsung Pocket. Você bem acertado, bem... Não vou ficar maquiando palavra aqui, não. E coluna lá, lateral, que fica muito feio. Tá? Isso aí vai falar, não, que página amadora. Não vou seguir essa merda dessa loja, não. Os caras não têm nenhuma foto da hora. E muita gente, hoje em dia, o que não sabe, o consumidor de conteúdo, ele já sabe muito bem o que é um iPhone e o que não é. Então, não passa tanta profissionalidade. Tenha uma ferramenta pica, tenha um iPhone, produz uma boa foto, faça um bom vídeo. Só que você filmar, assim, vai ficar pica. Tá? Não tem erro, não. E eu já passei essas dicas aí. Limpar a câmera, usar a luz do dia. Outra coisa também que eu quero dar de dica é... É... Faça até tu ficar bom. Como assim, parceiro? Eu vou tirar uma foto desse apagador aqui. Eu vou bater foto dele até a foto ficar, tipo, bizarramente boa. É... Não tem porquê. Eu tirei uma foto, mas ficou feia. Não deu certo, não. Bate foto até ficar boa. Testa aqui. Testa o ângulo aqui. Testa o ângulo aqui em cima. Testa o ângulo aqui no lado. Faz um monte de teste. Faça até ficar bom. O vídeo é a mesma coisa. É... O que eu costumo fazer? Quando eu saio pra gravar algum vídeo, ou então, de um artista, ou então, de uma loja que é cliente, assim, que eu tenho, eu experimento vários ângulos de vídeo, vários ângulos de foto até escolher o melhor. Então, tá aí outra dica que você pode executar nesse negócio que vai te deixar um produtor de conteúdo pique profissional, filho. Uma boa ferramenta, fazer até dar certo, usar a luz do dia, limpar a câmera, você não... Não tem como você não fazer a parada bem feita, não. Viu, tropa? E outra dica também é filtro, não. É... Sem filtro, tá? Deixa o trem natural. Foto... Se for pra editar, edita muito pouquinho. Deixa mais perto do natural possível. Isso vende pra caralho. Fechou? Então... Deixa eu tomar mais uma água aqui que o coro tá comendo. Tropa, muita gente mandando pergunta aqui. Eu vou... O Joãozinho mandou aqui, ó. E quando tem tudo isso e falta apenas o tráfego? Atrai os clientes. Xeroban, Insti e pá. Eu vou pegar e vou responder aqui que é uma pergunta bem pertinente. Vamos dividir a pergunta do Joãozinho. Pastrana, meu perfil entrou em Xeroban. O que que eu vou fazer? Como é que eu sei que meu perfil entrou em Xeroban? Hoje em dia, pra você entrar em Xeroban é com hashtag banida. O pessoal acha que aquele acesso de perfil que dá... O perfil correndo risco vai reduzir o seu alcance. Não mais. Hoje você entra em Xeroban só usando a hashtag banida. Como é que eu sei que a hashtag tá banida? Por exemplo, aquela hashtag sextou. É uma hashtag banida. Se você usar com algum post, você vai entrar em Xeroban. Pra quem não sabe, Xeroban é corte de alcance orgânico que o Instagram te dá por tá fazendo algo que não pode ir na plataforma. Por exemplo, usa uma hashtag banida, que é considerada spam. Então, vamos lá. Olha, como é que eu sei que... Ô, viado, desbloqueia aqui pra mim. Como é que eu sei que meu perfil tá em Xeroban? Você vai entrar no seu post aí, antes que você tá desconfiando que você tá tendo esse corte de alcance, porque não tem gente likeando, não tem nada. Você vai ver. O último post deu 10 mil pessoas alcançadas. Se você for vir em alcance, vai vir lá 10 mil nos Insiders. E a partir do momento que você postou uma foto com essa hashtag banida, você vai ver que o alcance caiu drasticamente. Tipo assim, de 10 mil pra mil, pra 500, pra 600. Então, pode ter certeza que, tipo, seu perfil tá em Xeroban. Pra poder retirar esse Xeroban, eu já testei algumas maneiras. Eu faço assim, eu apago esses posts que eu coloquei essa hashtag banida. Vou até que eu tenho certeza que eu não usei hashtag nenhum. Tanto que hoje em dia eu nem uso hashtag. Pessoal pergunta, ah, passa nem hashtag. Não usa, mano. Hoje em dia é retenção de conteúdo, é retenção de tela. É isso que aumenta o seu alcance hoje em dia, engajamento. Eu apago os posts com essas hashtags e depois desativo a conta através do computador. Eu logo o Instagram no PC, coloco lá, desativar a conta temporariamente. Fico uns 3, 4 meses com a conta desativada. Meses não, dias, desculpa. Com a conta desativada e depois eu logo de novo, reativo a conta e pronto. Começo a produzir conteúdo de novo. Então, essa que é a maneira. O Instagram não te dá um mapa certinho pra poder sair do Xeroban. Mas essa é a maneira que eu faço na prática pra poder sair um pouco do rastreio do algoritmo. E tem funcionado pra um caralho. Pastrana, eu acho que minha conta é Xeroban. Não tá alcançando ninguém os meus posts. Isso é um feedback que o seu conteúdo tá uma porcaria. Você tem que trocar o seu conteúdo. Você tem que moldar de alguma maneira o conteúdo que você tá fazendo. Muita gente confunde alcance baixo com Xeroban. Alcance baixo, na maioria das vezes, é conteúdo que a sua audiência não está se identificando. E por isso, o povo, o Instagram não tá entregando. O pessoal não tá engajando aquele vídeo, não tá engajando aquela foto. Então, o Instagram não vai entregar. Vai ter um alcance ruim. Você não tá com Xeroban, não. Você tá só com conteúdo ruim. A sua audiência não está gostando daquele conteúdo. Então, ao invés de, tipo, achar que você é Xeroban, tá com Xeroban. A culpa do Instagram. A culpa é sua. Você não tá produzindo conteúdo de relevância pra plataforma ou então pros seus seguidores. Pastrana, como é que eu descubro? Ou então, como é que eu acho esse conteúdo relevante pros seguidores? Teste atrás de teste. Hoje eu recomendo esse Rios aqui, que eu vou, daqui a pouquinho eu vou falar com ele aqui. Como é que eles vão produzir uns conteúdos pica no Rios. E que vai fazer você descobrir aí qual conteúdo tem mais relevância pro seu público. Fechou? Então, sobre Xeroban, é isso. E também se perguntou como é tráfego. Quando você tem tudo isso e falta só tráfego. O terceiro pilar do método obcecado é fontes de tráfego. Eu vou pegar aqui e vou explicar pra vocês que, inclusive, a maioria dos meus mentorados entram ali na Plata Vão pra poder aprender isso comigo e com o Gustavo, que é o meu gestor. Cadê o Google? Dá um salve aqui na live aqui, vem cá. Pica! Eu e o Gustavo no time de tráfego, esquece. Olha o homem aqui. Dá ideia, troca. Esse aqui é o meu... Vai ter muito tráfego, hein? Vai ter muito tráfego. Esse aqui, pra quem não... Não, não, não. Aí, ó. Pra quem não conhece, esse aqui é o Gustavo, meu gestor de tráfego aqui da Autorestal. Pica! Eu e eles pegam aqui, fiquei com o Zuckerberg e falou, filho... É, já faturou um milhão contrário, não foi? Mano, por aí. Tá por aí. Tem base no trem desse? É bizarro. Então, é o terceiro método do método do secado. Eu vou conversar com vocês sobre isso aqui. Então, calma. Tá? Fonte de tráfego. É o terceiro pilar do método do secado, mas provavelmente eu entro em detalhes. E a live vai ficar salva. Beleza? Então, vamos continuar aqui? Viu, meu querido Joãozinho? Só pra poder explicar sua pergunta aí. Mas vamos lá. Primeiro passo. Primeiro pilar, que é plataforma. É basicamente isso vocês vão fazer. Arrumar a casa pro negócio ficar profissional, pro negócio ficar atrativo aos olhos de quem entra no perfil. Tem que estar assim. Parece idiotice, mas não é. É um conjunto da obra. Da foto de perfil, a biografia, o destaque e os posts no feed. Tá? É isso que vai fazer o seu perfil ficar mais atrativo. Então, não sai colocando alguma coisa na biografia, não sai postando qualquer post achando que postei sem correntes. Não existe, não, velho. Faça, use a plataforma de maneira estratégica pra poder aumentar a venda aí e você, porra, deitar o cabelo depois. Fechou? Vamos pro próximo passo, pro próximo pilar do método secado. Hum. Pra quem não sabe, o segundo, o segundo pilar, o segundo passo do método secado, já anotem no seu papelzinho que você tá anotando igual doido. É esse aqui, ó. É empoderamento digital. Eu não vejo muita gente falando sobre isso na internet. Muito experts aí do marketing falando isso na internet. Mas eu, Pastrana, porra, eu levo isso como um critério que vai fazer você quadriplicar o seu resultado num curto espaço de tempo, tá? Basicamente, o empoderamento digital é isso aqui que eu tô fazendo. É você botar a cara na rede social de maneira profissional e empoderada pra poder vender o seu produto. Você que tá vivendo que é empresário, se você não bota fé no seu produto, se você não se empoderar a vender o seu produto, você não vai vender nem pessoalmente, velho. Leva mal, não. Tá? Passa mal, tem vergonha. Você tem vergonha de vender, velho? De vender a sua loja, de fazer a sua loja vender mais roupa? Você tem vergonha de fazer a sua loja de carro vender mais carro botando a cara? Isso aqui é a parte que eu coloco pra você quadriplicar o seu resultado, velho, em curtos passos de tempo. É bizarro. Às vezes, você começando a botar a cara ali, você começa a aumentar as suas vendas. Só por tá botando a cara e falando do seu produto de maneira empoderada na rede. Pastrana, não quero botar a cara. O que que eu faço? Ser empoderado na rede não é simplesmente também só botar a cara. Às vezes, se eu te mostrar, se eu falar sobre esse produto aqui, esse apagador, de maneira empoderada, demonstrar as qualidades, as características dele, simplesmente com um tom de voz, eu consigo me empoderar na rede sem botar a cara. Então, pelo menos, saber usar o seu tom de voz a seu favor pra poder vender o seu produto, você tem que ter. Então, tipo, essa é uma outra maneira de se empoderar na rede social sem botar a cara pra você que tem vergonha. Mas, rapidinho, começa a destravar essa vergonha sua aí, tá? Então, tropa, segundo pilar do metrô obcecado, empoderamento digital. Alô, David, da DL Multimarcas. Eu tento o tempo todo fazer ele botar a cara. Graças a agora, ele tá botando a cara. É um cliente que eu tô há sete anos trabalhando junto. Mais de... É, acho que é isso mesmo. Sete anos. Foi um dos meus primeiros clientes. E hoje ele bota a cara de maneira mega profissional. Tem o dono da elite das marcas, que é o Thierry. A gente criou o nome lá, o Favelado Empresário. É ele que eu quero que bota a cara. Eu treinei, a gente foi treinando, é pura prática. E ele virou o Favelado Empresário. O perfil dele começou a crescer bastante. Tá quase 15 mil seguidores. As lojas vendendo pra caralho. Porque ele bota a cara, ele se empodera pra vender o produto dele. É bizarro, imagina. Vamos usar de exemplo aqui. Alguém que é o dono do produto e se empodera. É Lamasque. O cara é um gênio. E ele é o rei do empoderamento digital. E é um dos caras mais ricos do mundo. Steve Bezos, o carequinha lá. Oi? Steve Bezos é o cara que também bota a cara pra um caralho. Tá? Então, tipo assim. Você não perde nada botando a cara na rede social. E se você tiver vergonha, vou dar uma volta a falar do exemplo. Se eu usar um tom de voz pica aqui pra poder falar desse canetão, eu já vou estar me empoderando sem botar a cara. Canetão lá nesse apagador. Então, imagina você vendendo um carro, uma página que usa isso de maneira muito bem feita aqui em Belo Horizonte. É a Vanguardem, que vende carro de milhões. Os caras não botam a cara. Mas eles falam de maneira profissional, apresentando produto. Exemplo. Olha essa Ferrari Portofino, acabamento em Alcântara. É muito top, velho. Os caras conseguem se empoderar simplesmente com o tom de voz, com a expressão da voz. Isso conta muito. Então, não precisa necessariamente botar a cara. Essa é uma maneira de humanizar o conteúdo. O porquê que entrega tanto resultado assim. O porquê que eu uso como estratégia dentro do negócio. Eu... Peraí rapidinho, tropa. Eu uso isso de maneira estratégica com os meus clientes. Porque você personifica a sua loja através da rede social. O porquê que é personificar? Pessoas compram de pessoas, tá? Então, o cara bota muito mais fé quando eu chego aqui e falo. Rapaziada, eu montei uma loja de carro. Eu tô aqui com esse carro aqui branco. Um palho branco. Então, o pessoal... Eu tô conectando. Pessoas se conectam com pessoas. E tende muito... A pessoa tende a ficar mais presa com ele. Porque ela tá conversando com outra pessoa. Sacou? Então, é tiro e queda. Pessoas compram de pessoas. Isso é uma lei do marketing hoje. Então, você consegue personificar a sua rede social se empoderando na rede. Botando a cara ou não botando a cara. Simplesmente falando com um tom. Com a maneira mais certa. Mais expressiva. Simplesmente com um tom de voz. Por exemplo, o pessoal da Vanguard faz com maestria. Se o pessoal estiver assistindo também, aquele beijo que abraça o meu junto. Então, tropa. Você aí. Pastraninha. Já entendi que é muito importante eu me empoderar na rede social. Outra coisa também, né, tropa. Tem criança de 10 anos aí, ó. Gravando o Instagram pra caralho. Botando a cara e ser com 30 anos. Faturando 10, 15, 50 mil por mês. Tá com vergonhazinha. Me ajuda aí. Não precisa também, não. Hum. O Gustavo Lise perguntou aqui, ó. Subir anúncio no botão e impulsionar vale a pena? Hoje em dia, pra um caralho. Eu vou entrar em detalhe no terceiro pilar do método obcecado, que é a fonte de tráfego. E, mas já adiantando, vale a pena pra um caralho. Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. Mas, vamos lá. Pastraninha. Como é que eu faço pra me poder empoderar na rede social? Eu sou tímido pra um caralho. Tenho vergonha pra um caralho. Agora você me mostrou que eu preciso, de alguma maneira, me empoderar na rede social. Botando a cara ou não. Como que eu vou fazer isso na prática? Você vai fazer o seguinte. Uma coisa que eu até ensino pros meus mentorados. A mentoria, a autoridade e tal. Velho. Você vai pegar o seu melhor amigo. Ou então, seu irmão, sua mãe, sua avó, sua tia. Vai colocar só ela nos melhores amigos. Você vai começar a falar com ela nos melhores amigos. Sei lá, você vai dar um bom dia. Dá um bom dia e só seu melhor amigo vai ver aquilo ali nos melhores amigos. Aquela negocinho verde do Instagram. Então, só ela vai ver isso. Por que eu gosto de começar a dar esse exercício? Começo a querer que as pessoas dão esse passo na rede social. Porque é pura prática. Empoderamento digital é prática. Eu, Pastrana, há uns quatro... Eu tô há sete anos no mercado. Eu era o cara mais tímido que eu conhecia na face da terra. Eu entendi por A mais B que eu precisava quebrar isso se eu quisesse ficar rico. A minha meta não é mais ganhar dinheiro. Eu já ganho dinheiro desde... Eu nunca... Eu nunca não ganhei dinheiro na internet quando eu comecei. Eu sempre fiz grana. Só que a minha meta hoje é ficar realmente multimilionária. Com a equipe foda que eu tenho que o chinês, a coisa mais linda do mundo, Gustavo. Eu sei que eu consigo ficar. Então, eu entendi que pra eu poder ganhar, ficar rico na internet, eu teria que ser um cara empoderado. Eu teria que vender o meu produto, me expressar de maneira profissional. Então, eu já era o cara mais tímido. Eu não conseguia olhar no olho. Eu não conseguia conversar com outra pessoa. Velho, eu sabia que eu precisava quebrar isso. Só que eu quebrei isso em mim de maneira extremamente agressiva. Porque eu queria que isso fosse rápido. Tipo, de um mês pra outro, eu queria estar soltinho igual arroz. Eu peguei e comecei a chegar em mulheres na rua. No carnaval, no festas. Eu ia pras festas pra chegar nas mulheres. Porque eu sou homem. Quem é homem aqui e tá na live, vai concordar comigo que o que deixa o homem mais tímido e com vergonha é chegar em mulher. Eu imagino o cara que não conseguia nem olhar no olho, tentando chegar na mulher falando tipo assim, oi, tinha vergonha falar qualquer coisa e ir embora. Minha meta era só falar, oi, você é linda e sai fora. Isso pra mim era um mega desafio. Eu não vou precisar fazer isso não, viu gente? Só dando um exemplo de como que eu, depois que eu percebi que isso iria me deixar rico, literalmente, eu ainda não tô. Mas vou ficar. Eu precisava quebrar isso. Então eu arrumei formas e exercícios pra os meus mentorados e clientes se empoderar na rede social. Um dos exercícios práticos que você tem que começar a fazer e tá com vergonha, pega o seu pai, sua mãe, sua tia, seu irmão, seu melhor amigo, coloca nos melhores amigos e começa a blogueirar só nos melhores amigos. Só ele vai ver, tipo, só ele vai ver, mano. Não tem motivo de não fazer isso, tá? Então pega e faça que é, tira e queda. Eu dou três semanas pra você, tipo assim, tá gravando vídeo igual o Whindersson. É só prática, prática pura. E como que eu faço isso com os meus clientes? Por exemplo, o Thierry, antes era engessadão, trabadão. Hoje em dia eles sacam o telefone e começam a gravar igual louco. Porque é prática. Eu ficava, não, mano, vamos fazer até dar certo, fazer até dar certo, vai. Agride a câmera, grita. É prática, pura prática. Então eu preciso que vocês pratiquem isso dentro do negócio de vocês. É uma coisa que faz o faturamento aumentar de maneira expressiva em um curto espaço de tempo. É bizarro. Ah, parceiro, eu pego cem visualizações nos stories. É, como que... Eu vou me empoderar pra cem pessoas? O pessoal vai achar que eu sou blogueirinho. Se o cara vim te zoar... Ai, tá achando que é blogueirinho. Manda ele pra puta que o pariu. Por que que eu tô falando isso? Velho, no início o povo me zoava. Eu era tipo... Eu sempre fui zombado, já zombaram na minha cara. Já riram de mim. Ele tá achando que ele é blogueirinho, ele tá achando que ele é famoso. Mas hoje o povo se inspira em mim. Quem riu pra caralho do pastraninha lá atrás, hoje em dia baba ovo. Eu falo isso sem medo de errar. Porque muita gente que tava perto de mim, viu isso acontecer. Então se você aí tá ligando porque o fulaninho tá falando, que o jovenzinho tá falando, você é uma pessoa fraca. Eu tô aqui nesse momento pra falar que você não tem que ser assim. Foda-se quem tá falando merda. Então, já é duas coisas que eu quero falar aqui, ó. Foda-se quem tá falando merda. Primeiro eles vão rir de você e depois vão se inspirar em você. Eu te garanto isso. E a segunda coisa é, usa esse exercício aí de Close Friends que é pica, é matador. Fechou? Outra coisinha também pra você se empoderar na rede social. Você não precisa botar a cara. Você pode começar com um pouquinho menos, né? Que é a segunda forma que eu falei pra ela se empoderar. Uma coisa é você falar pra câmera assim. Oi, gente, bacana. É, vou fazer uma live aqui pra vocês sobre rede social. Dá preguiça, não dá? Agora se chega um cara louco falando assim. Fala, minha tropa. Hoje é o dia do evento Dilema das Redes Sociais. Eu vou ensinar tudo o que eu aprendi durante quase uma década no Market Town. Trabalhei nas maiores lojas de Minas Gerais. Que não exagerou falar isso porque é uma verdade. Vocês viram que o tom da voz fez eu me empoderar menos que o outro? Agora pega isso e aplica vendendo esse canetão aqui, esse apagador. Oi, gente. Chegou esse apagador aqui na loja, ó. Muito top. Ó, mano. Dá preguiça pra caralho. Não faça isso. Faça isso aqui, ó. Olha que tropa o apagador que consegue guardar os canetão aqui na minha papelaria. Muito top. Isso que é absurdo. Isso que se apaga até caneta se bobear. Tropa. Presta atenção. É de plástico. Tem essa parte aqui bem resistente. Tá vendo que fica diferente, minha tropa? Eu tô colocando aqui na prática. Precisa dizer que realmente eu tenho certeza absoluta que eu tô tacando um pouquinho de emoção no peito aí em questão de venda através das redes sociais com... Só com essa estratégia, só com essa técnica. Rony Marjúnior tá perguntando se consegue começar do absoluto zero vender roupa no Instagram. O Samuca falou aqui, ó. Rony Marjúnior, consigo começar do absoluto zero vender roupas no meu Instagram? Sim ou claro, né? É óbvio que sim. Se você aplicar isso aqui que eu tô te ensinando... Vou fazer o seguinte. Vou fazer um negócio aqui. Os meninos estão até escutando aqui, ó. Não pode até no cartório Nogueira amanhã assinar. Se você pegar isso aqui que eu tô ensinando, executar e não aumentar em 10 a 20 mil o faturamento do seu negócio até dezembro, eu faço mil reais no Pix pra você. Você pode mandar um documento aqui que eu assino. Eu posto meu Instagram assinando esse documento e vou lá no cartório Nogueira e posto no Reels. Me prova que você executou isso aqui tudo. Não teve resultado. Se não tiver, tem que me provar que executou pilar por pilar. Apesar que dentro da mentoria eu pego na sua mão até você chegar nesse resultado. Então, se essa pessoa não fizer mesmo, eu pego e mando mil reais no Pix. Foda-se. É o quê? Ah, tá. E vamos mandando dúvida aqui também que eu quero interagir com vocês na live, viu? Então, tá feito aí. É só pegar e executar que eu faço, tá? É só me prova que executou, tá? Que eu pego e faço esse Pix. Não tem erro, não. Então, respondendo a pergunta do Reymar, sim. Inclusive, eu fui mais ousado ainda. Quando eu fiz a minha loja Brazucas, eu morava lá no Mangabeiras, na Rua da Mendoim. Foi no início da pandemia, eu peguei junto com o meu irmão Otávio Alves, que é o Otavinho da automação hoje em dia. Fizemos uma loja de camisa de time. No início da pandemia, só usamos o Instagram pra poder vender e no primeiro mês, no primeiro lançamento, a gente lucrou dois mil reais. Lucro. Com a loja do absoluto zero, usando só o Instagram, vendendo camisa de time. Dentro da pandemia. Pra quem falou que tava quebrando, se fodendo, a gente ganhou mais dois mil. Tropa. E executando isso aqui, ó. Hoje em dia, isso aí tem... Foi em 2020. A gente não tem mais a loja porque a gente arrumou negócio que dá muito mais dinheiro, então a gente mudou de negócio. Mas dá, sim. Inclusive, um dos meus maiores clientes hoje em dia é a Sucesso Select, vende roupa. Dele Multimarcas, que eu entrei lá quando a loja tava tipo assim, depois, bum, decolou. Beijo, David. É um cara que hoje em dia, tipo, é meu amigo. O João e o Paulinho também da Sucesso. O Naroga. São as maiores lojas do estado, tropa. Isso aqui que eu tô falando não é conversa fiada. É isso que eu pego e aplico na prática. É coisa que vai ser o divisor de água dentro do seu negócio. Ou se você quiser prestar esse serviço pra alguém e ganhar, sei lá, seis, sete mil por mês, como social media estratégico, tá aqui uma fonte de renda pica que muita gente compra na minha mentoria pra poder aprender e prestar esse serviço. Então, não tem erro. Então, sim, dá pra começar do absoluto zero. Viu, meu querido Ronimar Júnior? Olha lá, o Waiter245 perguntou, e pra empresa de ônibus, você dá alguma dica? Eu não só dou uma dica, mas eu dou um método pra você pegar e aplicar e aumentar as vendas aí. Presta atenção. Então, em 2019, quando eu... Foi em 2019, se não me engano. A três, para a brisa. É uma das minhas maiores cases de sucesso da Autoridade Digital. O cara vendia para a brisa no Instagram. Teve um dia que ele mandou no Instagram assim, mano, se não fosse você, eu tava quebrado. Ele tá no meu Instagram lá, ele falando que Deus... Eu dou glória a Deus por isso também. Pra quem não sabe, eu sou cristão. Deus tem me usado pra poder fazer a galera, de alguma maneira, ir pra frente com os negócios através das redes sociais. Não é mentira. Ele tava quase quebrando. Ele tava quase quebrando. Ele entrou na mentoria e depois, de um tempo, ele mostrando... Vendendo para a brisa através das redes sociais. Aplicando esse método aqui. Vendendo, tipo, acho que quase meio milhão em três, quatro meses. Ele mandou o print. Se quiser, depois eu posto até um story com ele no Instagram lá, que eu ainda tenho contato com ele, porque é o Anderson. Alô, Anderson, você... Pesa a minha vida, esse moleque. E foi ele entrando na mentoria. Concordo. Ah, Silvia Aparecida. Te conheci, fazendo gravação na rua aqui de casa, gravando na rua, DL Multimarcas. É um dos meus clientes também. E eu... Tá vendo? Eu falei, ó. Eu aplico o que eu falo. Luz do dia, iPhone. Eu meto o marcha do DL Multimarcas, que é um dos meus clientes. Mas vamos lá. Agora, inclusive, tem uma gente já chamando aqui, perguntando para os meninos, perguntando no grupo. Hoje, eu vou estar abrindo as vagas... Reabrindo, né? É a última chance que eu vou estar dando aí para poder entrar na mentoria Autoridade Digital. Hoje, assim que eu acabar essa aula, eu vou abrir as vagas, onde eu vou ensinar você a crescer e a vender muito mais com o seu negócio através das redes sociais. É o que eu aplico com os meus clientes. Eu vou ensinar você a fazer isso, tá? Se você não aumentar aí papo de 10, 20 mil até dezembro, faça a promessa, o que eu estou falando aqui, para quem conseguir tentar, né? Quem de vocês aí conseguir entrar nas vagas hoje, eu pego e faço o Pix. Só me provar que executou, que eu pego e te dou o dobro do que você investiu na mentoria. Hoje, no Pix. É só me provar que executou. Ah, Passana, qual que vai ser o preço? 8,50 eu vou soltar o link no grupo. 8,50? O Samuco até falou aqui, ó. Às 8,50 eu vou soltar o link das vagas abertas lá no grupo, tá? Então, você que está na live, hoje vai abrir, tá? Hoje vai abrir as vagas, as últimas vagas. É a última vez do ano, é a última chance. Na Autoridade Digital, eu vou mandar o link lá no grupo. Vai ser de 1,500 por apenas 4,97, ou seja, 12 vezes de 49. 49 é menos que, velho. Garantir. É bizarro. E aí, 12 vezes de 49, se você comprar, me provar que executou tudo isso aqui, não teve resultado, eu vou pegar, vou fazer 1,000 reais no Pix pra você, tá? 10,000 até o fim do ano. Tira e queda, tropa. Só pegar e executar que não tem boca, fechou? Então, vamos continuar com o conteúdo aqui, que antes de abrir, turma, tem muita coisa que precisa aprender totalmente ao vivo e gratuito aqui nesse evento. Ótima pergunta que o Gustavo me perguntou. Pastor, o que você vai ensinar na mentoria? Eu, basicamente, vou pegar você na sua mãozinha, assim, e vou falar, vamos, filho, vamos crescer e vender muito mais com essa rede social aí. Vou ensinar tudo o que eu aplico com as maiores lojas de Belo Horizonte. É esse método aqui obcecado na prática. Plataforma, poder ameditar o fonte de tráfego e estratégia, tá? E, principalmente, fonte de tráfego, que é o que o pessoal mais pede pra mim, que é tráfego pra negócio local, junto com eu e o meu gestor de tráfego, Gustavo, que a gente regaça nisso aqui. Não tem boca, não, filho. Então, basicamente, é isso que eu vou ensinar aí, igual eu falei. Se você não aumentar 10 a 20 mil de faturamento até dezembro, eu estou mil reais no Pix aí. Não tem boca, não. É aplicar e meter marcha em questão de faturamento. Cadê? O Glauber manda aqui, ó. Mercado de tatuagem, meu brother. Agenda cheia, todo mês é possível? Ótima pergunta. E, sim, tem três tatuadores na minha mentoria, que, inclusive, é até o cara que fez essa tatua aqui em mim, que é o Dantas. O Dantas, beijo, te amo. Também é o gordão do barreiro. Ele é uma das cases de sucesso da mentoria. Ele chegou a falar, mano, hoje em dia eu não tenho mais horário para fazer tatuagem, porque ele é um cara que é muito empoderado na rede social também, para caralho. Executou e meteu marcha. Então, sim, se você executar tudo e dar tempo ao tempo para poder ir executando, não vai ser, tipo, não é uma receita mágica, é uma receita do bolo. Você tem que executar tudo bonitinho, de maneira excelente, você vai lotar a sua agenda. Você só precisa aprender a vender isso na rede social. Então, está aí o Dantas, tem o Lucas, que é um aluno meu que é tatuador, ele é formado em marketing, ele falou que aprendeu mais na mentoria do que na faculdade de marketing. Alô, Lucas, se também estiver vendo aí, aquele beijo. Eu cheguei e falei isso, mano, eu falei, mano, tem base. É por isso que até eu já palestrei nessa faculdade, professor de marketing sentado assim e vindo falar sobre rede social. Então, é muito pra... Amém? O Samuga até falou aqui, vou fazer um trem melhor ainda. Não entendi? 8,50 a gente vai soltar o link, três primeiros. 8,50 a gente vai soltar, eu vou fazer o seguinte, 8,50 a gente vai soltar o link lá no grupo, quem quiser entrar na mentoria, os três primeiros que conseguir entrar na mentoria, vai ter uma cala individual comigo, eu e você para poder pegar e já estartar a mentoria aí. Eu e você, é mentoria individual, avaliada em 5 mil reais, só que a gente vai dar para os três primeiros que conseguir entrar hoje, tá? 8,50 que eu vou soltar o link lá no grupo. Então, tá aí. Outra oportunidade para vocês não deixar passar hoje. Fechou? É a última do ano, não vou abrir mais não, vai acabar isso aqui, eu vou para Dubai assistir a Copa com os meninos, não vai fazer churrasco, não quer saber mais não. É a última chance do ano. Olha lá, sobremesa, posse aí minha noiva, quero alcançar os outros clientes, perfeito. Passando a comprei seguidor, mas não consigo ter resultado no story. A Mariana mandou seguir para mim. Ótima pergunta, antes de eu continuar aqui a mentoria ao vivo. Passando a comprei seguidor, não consigo resultado no story. Quando você compra seguidor, você compra um monte de boneca inflável. É a mesma coisa, eu encher essa parte aqui, ó, cheia de boneca inflável. Só tem eu aqui de ser humano. Você não concorda comigo que quando eu falo alguma coisa, só o Pastrana que é ser humano vai interagir com você, os bonecas infláveis vai ficar tudo assim? É a mesma coisa, quando você compra seguidor, você compra um monte de e-mail inativo, que você vai ver lá aquelas fotos tudo errada, e não vai dar engajamento. O pessoal vai ver, o estúdio vai falar tipo, foda-se, porque é robô, não tem ninguém ali. E lá passando, qual que é a solução então para isso? Uma, você precisa crescer de seguidores reais. Se você estava com mil seguidor, comprou 10 mil seguidor, comece o Instagram de novo, porque a sua base real de seguidores com que você comprou, é muito diferente. É muito, o gap, a distância, tipo, você comprou 9 mil seguidores, então você vai ter que crescer mais de 9 mil seguidores para poder equilibrar essa balança aí. Então, quando é assim, eu indico começar do zero. Se você, sei lá, comprou, tem 5 mil seguidores, comprou mais mil, foi para 6 mil, dá para você continuar com esse perfil aí, mas você vai fazer o seguinte, você vai aplicar a fonte de tráfego, reels e anúncios patrocinados no Instagram, campanhas de branding, que cresce seguidor no seu negócio, no seu perfil pessoal. Essa que é a chave, você vai trair pessoas para o seu perfil. Não entendi? Já está dando, já 8h50? O Samuga falou que faltam 2 minutos para poder soltar o link lá no grupo, para quem quiser entrar na mentoria, antes de eu acabar aqui a nossa mentoria, que estamos na metade ainda. Lembrando, os 3 primeiros que conseguirem entrar na mentoria, eu vou pegar e vou... Vai ter uma call individual comigo, tá? Então, daqui 2 minutos, vocês podem ir lá no grupo, que vai estar o link, boa sorte para quem conseguir comprar. Tropa, dá para passar cartão, boleto, é tudo, né? Boleto, cartão, Pix, 12 vezes, 12 vezes 49, é menos com a Pix que você está gastando no final de semana aí, viu, filho? Então, é, detalhe, se não faturar, 10 a 20 mil, mostrando que executou certinho, tudo, eu devolvo, eu mando mil no Pix, não tem boca. Mas vamos lá, presta atenção, vamos continuar aqui, depois eu abro mais espaço para a pergunta. Empoderamento digital, um, eu acabei de dar vários exemplos aqui para vocês se empoderar na rede social, e detalhe, você atribui para você, para a sua imagem, o empoderamento, a postura de um influencer, logo você gera, você influencia pessoas, sem lembrar que, se você tem 100 pessoas que viveu no story, 50, tem pessoas ali, você só precisa ter uma postura de influenciador para influenciar elas. Quantas vezes um amigo seu postou um açaí, ele tem mil seguidores, ele postou um açaí por causa dele, só de ter postado um bumerangue de açaí, você deu vontade de comprar um açaí. Se responde isso aí na mente aí. Então, todo mundo influencia, todo mundo, só que o pessoal acha que tem que ter um milhão de seguidores, e nessa coisa funciona. Então, o Samuca vai soltar o link lá agora, você já pega e já tenta garantir já a vaga. Lembrando que os três primeiros tem que ficar o individual comigo. 497, de 1.500 por 497, 12 vezes de 49. Não tem erro, tropa. Quem não faturar, 10, eu vou te dar de exemplo, me provando que executou isso aqui tudo, eu mando mil no Pix. Não tem como dar errado. E detalhe, eu vou pegar na mão, tá? Vai entrar dentro da minha aventura em grupo. Mas vamos lá. De maneira resumida, é isso que eu queria falar sobre empoderamento digital. Eu considero como uma das coisas mais importantes em questão de acelerar o seu resultado e criar branding, criar marca com o seu negócio. Isso é extremamente poderoso, vocês não têm noção. Fechou? Vamos para o terceiro, vácuo. Aí, tropa, o link já foi liberado lá no grupo. Sejam rápidos, com o Zedão aí. E é a última turma do ano. Liberamos, quantas vagas a gente liberou? Liberamos pouquíssimas vagas, umas 10, e os três primeiros vai ter uma calda de videoal comigo. Liberamos pouca vaga porque é a última do ano, o pessoal vai me pedindo muito, peguei, vou liberar aqui para vocês, boa sorte. Só clicar lá, meter o dedão e encerrar. Fechou? Não perde essa oportunidade. Vamos lá, fontes de tráfego. Pastrana, terceiro pro lado, método obcecado, fontes de tráfego. É isso daqui, presta atenção. É isso daqui que vai fazer o seu perfil crescer mais e, como consequência, vender mais. Dentro do marketing, a gente tem uma coisa que a gente chama boca do funil. Funil, funil é... Imagina um funil aí de café. Beleza. Quanto mais pessoas você joga na boca desse funil, mais vendas você traz, com tudo otimizadinho, tá? Com tudo certinho. Então você precisa jogar mais pessoas na boca do funil pra aumentar o seu faturamento. Pra isso você tem que dominar as fontes de tráfego na internet. Fontes de tráfego orgânica, que é o Reels, que hoje é a melhor coisa que tem no mundo. Eu já fiz um teste absurdo junto com os meus leitorados. E fontes de tráfego paga, que é o patrocinado. Aí pega o Bizu, tem lá o Reels. Se você quer crescer de maneira orgânica, ou seja, sem investir grana, essa que é a diferença de uma pra outra, orgânica, você não paga e o tráfego pago, o patrocinado você paga. Você posta Reels. Você quer ganhar seguidor hoje em dia no Instagram da sua loja, no seu perfil pessoal, é só você postar Reels. Mais nada. Reels, foca no Reels. É lá que você vai ganhar seguidor. Uma coisa que eu indico pros meus mentorados, indico não, eu falo pra fazer, não faça só um dos dois. Executa tráfego orgânico, poste um milhão de Reels, um Reels por dia, e execute tráfego pago. Os dois ao mesmo tempo. Você vai ver o seu perfil subir de maneira extraordinária. Passarana, como que eu vou fazer Reels? Vamos por parte aqui. Como que eu vou fazer Reels? Me dá aí formas de trabalhar o Reels no meu negócio pra poder conseguir executar esse tráfego orgânico aí de maneira excelente. Tropinha, presta atenção. Tem um negócio que chama linha historial. Linha historial é pra você se organizar em questão de produção de conteúdo. O que eu faço hoje em dia na DL Multimarcas, por exemplo? Hoje eu ia lá na Alfa pra fazer, mas acabou que não consegui. Na Sucesso também faço isso. Eu chego na loja do meu cliente, eu estoco o conteúdo pra semana toda. Eu sei que eu tenho que postar segunda, quarta, sexta e domingo. Então eu faço quatro Reels. Já deixo estocado. Eu pego uma hora e meia, eu faço o conteúdo da semana inteira. Então, você tem que se organizar e também pensar de maneira estratégica pra fazer os reels. Pra você conseguir chegar nesse resultado é com a linha historial. Não tem boca não. Alessandra, bem-vinda. Alessandra? Bem-vinda. Já? Alô, Alessandra! Já temos a primeira aí que a Alessandra seja muito bem-vinda à Autoridade Digital. Lembrando que faltam só duas pra poder conseguir essa card individual comigo, então aproveita. Só uma? Já? Falta só uma agora. Então se fosse você metir o dedão lá é aproveitado. Então seja bem-vinda, Alessandra. É nóis, vamos decolar seu negócio aí. Mas vamos lá, volta aqui. Então pega uma linha historial, você consegue produzir três reels por semana, segunda, quarta e sexta, você vai pegar e vai fazer os reels da semana, vai pesquisar lá na barrinha de reels de alguma outra loja, de algum concorrente seu pra poder colocar a sua pitadinha e produzir esse conteúdo, deixar estocado. A chave pra poder crescer no reels ou então conseguir viralizar o reels ou então bastante visualização no reels é qualidade e volume. Quanto mais qualidade você entregar no conteúdo em questão de imagem gravada, áudio, uma estratégia, aquela... Todo mundo tá cansado de saber da setinha assim, em alta com a música. Quanto mais qualidade você entregar e quanto mais volume, exemplo, um por dia, dentro da mentoria a gente fez com o Edu, com a ideia que ele deu que é reels todo dia. Tropa, eu te garanto que pelo menos uns três, quatro vídeos você vai conseguir pegar bastante visualização. Esse negócio não viralizar e pegar bastante visualização tipo na paulada seca. Então, às vezes você não consegue bombar o seu reels aí, não consegue bastante visualização porque você não tem qualidade e volume. É só você pôr qualidade e volume que vai pegar bastante visualização. Sobre a questão de reels, eu quero passar aqui pra vocês um bizu pra poder... Um bizu não, fala a língua de vocês. Uma forma de você conseguir produzir uma ideia de reels pra fazer. Pega o áudio em alta, pesquisa. Pega o que eu faço. Eu vou lá no reels e fico pesquisando até passar alguma coisa de uma loja pra poder colocar a minha pitadinha. Ou então eu pego um produto e coloco o áudio em alta mostrando o produto, simplesmente passando ele assim, ó. Dá muito certo. Então, se você não tá sem ideia, pega só o seu produto e experimenta colocar um áudio em alta. O bagulho já ferre. Já, tipo, já bomba. Tá aí uma das coisas que é, tipo, muito fácil pra você entregar qualidade e volume. E é muito fácil de fazer. Só você filmar o seu produto com um áudio em alta. Já consegui virar... Júnia. Quem? Júnia. Bem-vindo. Como é que é o nome? Bem-vindo. Júnia. Júnia. Júnia seria muito bem-vinda à mentoria e autoridade digital. Pode contar comigo. Vamos decolar o seu negócio aí. E tropa, vocês vão ficar sem a mentoria digital. Falta só um, né? Já acabou. Já acabou. Então, acabou. Ainda tá aberto sete vagas. Clica lá e já vai aproveitar. O pessoal tá entrando. Vamos lá. Tá aí uma coisa que eu... Uma forma de fazer reels que eu executo com os meus clientes é muito certo, mano. Eu vendo o produto e faço o negócio pegar bastante visualização. Isso quando não viraliza. Outra estratégia eu chamo de Omnichannel. Não é eu que chamo. O mercado colocou esse nome. É esteja nos lugares onde o seu cliente está. O conteúdo do Reels, vocês não concordam comigo, que ele é o mesmo formato do TikTok e do Kawaii e que essas três plataformas você consegue trazer seguidores de uma pra outra. O que eu faço com os meus clientes? Eu pego o conteúdo que eu produzi no Reels, solto no TikTok e solto no Kawaii. Se ele não bombou no Instagram, ou ele bomba no TikTok ou ele bomba no Kawaii. Agora, você imagina você só soltando os conteúdos assim, ó, vral, vral. Tropa. É tiro e queda. Uma hora ou outra algum conteúdo vai deslanchar e não demora muito. Papo de uma semana, velho. Se você fizer um por dia fazendo o Omnichannel o negócio vai bombar. Aí o do Kawaii estoura mandando você, fazendo o cara, chamando o cara pra seguir o seu Instagram, o pessoal vai seguir, velho. Quando você estoura um vídeo, aplica o que eu tô falando que você usa na prática. Fechou? Vamos falar aqui agora sobre tráfego pago. Pra quem não sabe tráfego pago são os patrocinados na internet e uma estratégia idiota que qualquer criança de 10 anos aplicando vai ter resultado é o botão turbinar no Instagram hoje que foi atualizado esse botão turbinar e que hoje vale muito a pena pra mais visita no perfil. O que vocês vão fazer, minha tropinha? Pegue e anote isso aí pra quem não sabe isso aí eu executo bastante junto com o Joãozinho lá no Cé Select. Quando a gente pegou, fez esse teste, bombou, eu parei de rodar os anúncios de Brand e deixei só esse. Não, mano, pode manter que esse aí tá da hora. Tá chegando bastante seguidor. Qual que é a estratégia? Você pega um post que você fez aí no perfil que bombou no orgânico ou então que de todos que você fez ele teve um melhor engajamento no orgânico. Você vai pegar e vai turbinar aquele post pra mais visita no perfil. Ou você deixa no automático o Instagram lá ou você coloca a cidade ou então você coloca os interesses que você quiser. Mas é muito simples. Mais visita no perfil e coloca um orçamento aí que você consiga pagar. Mas só faz esse teste pra vocês verem. E se você... Antes de você fazer você vai lá nos sites, printa, vai lá, começou a seguir e depois no final desse turbinar você vê quantos seguidores seguiam com aquele post patrocinado. Isso traz muito seguidor e é absurdo. Não é qualquer seguidor não. Realmente traz pessoas que compram um produto. É bizarro. Um, é uma das estratégias que eu tô usando nas lojas e meus alunos também tão usando e tá dando restado. Tá? Então, detalhe. Quando eu digo a respeito aqui de tráfego pago principalmente, dentro da mentoria eu ensino tudo junto com o Gustavo como você vai fazer tráfego pra negócio local. Tá? Pra fazer qualquer negócio local vender com anúncios pagos. Então, não tem como eu mostrar a tela do PC aqui, né? Então, pra quem conseguir entrar na mentoria eu consigo entrar mais a fundo. eu ensino lá várias estratégias que a gente executa. Tráfego pra DM, o cara chamando a DM, o cara chamando seu WhatsApp, clicar no botão e chamar no WhatsApp. A gente ensina várias estratégias que a gente usa todo dia aqui com os clientes só que na mentoria. Só que já pra te ensinar alguma coisa de tráfego pago, uma estratégia que tá dando certo hoje em dia é essa turbinar aí pra mais vida do perfil. Fechou? Tropa! Quarto e último pilar do método obcecado, estratégias. Passando, como assim? me explica aí esse tintinho por tintinho estratégia aí. Você aprendeu sobre a plataforma, você aprendeu sobre o moderamento digital, você aprendeu sobre o fonte de tráfego. Agora vamos falar sobre estratégia. Não adianta nada você ter tudo isso aqui feito se você não ter um olhar estratégico dentro da rede social. exemplo, Black Friday. Por que não montaram uma estratégia pra poder fazer um evento de lançamento da Black Friday com o Instagram de sua loja? Que é uma coisa que eu faço pra caralho. Que já é... Lembra que eu falei com vocês que eu iria soltar duas estratégias? Duas estratégias que fez o cliente meu porra, tinha rio, foi lá de empresário, a loja tava quase quebrando, a gente tava falando mano, vamos fechar essa porra, mas com uma viradinha de chave o bagulho foi lá e vendeu? foi de quebrando a 100 mil mês? É agora que chegou o momento que eu vou revelar essa estratégia pra vocês aqui. Presta atenção comigo, vamos lá. Primeira estratégia, parceira, qual que foi a estratégia que fez aí a Elite Lounge hoje ser uma uma loja gigante em questão de bistrô e de evento em contagem e tá fazendo o perfil do Thierry bombar também. Tropa, a loja ela foi feita pra poder, primeiro eu vou explicar a história da loja pra vocês entenderem. Era uma adega e daí a gente queria transformar ela em um lounge, tipo uma casa de show. Só que no início o pessoal não comprou a ideia, não queria ir. A gente servia combo, picanha, comida de rolê. Só que o pessoal não tava engajando, o pessoal não tava vindo comprar na loja. A gente pegou e mudou os produtos. é exatamente o que a gente fez. A estratégia é é muito mais fácil você procurar um produto pro seu um cliente um produto pro seu cliente do que um cliente pro seu produto. A gente começou a ver o que os nossos clientes gostavam e começou a entregar pra eles. Exemplo, eu peguei, eu não, eu e o Thierry, ele teve a grande ideia lá de vender hambúrguer artesanal, tipo aquele negócio picadilha maravilhoso, aquela coisa linda, maravilhosa. a gente colocou no cardápio hambúrguer artesanal. Pegamos, fizemos uma oferta matadora, que é tipo assim, sei lá, a gente chama isso no marketing de oferta matadora. Deixar aquele produto de maneira irresistível com oferta, é oferta matadora. Sei lá, compra de um hambúrguer artesanal, você vai ganhar uma batata ou uma coquinha, de graça. Obrigado, tipo de reciprocidade pro cliente. O negócio começou a pegar atração de uma loja que tava não tendo cliente, começou a ir, gente, na loja, a comprar os hambúrgueres. A ideia é de procure sempre um produto pro seu cliente e não um cliente pro seu produto. É muito mais barato e fácil você entregar um produto pro seu cliente do que um cliente pro seu produto. Olhar estratégico. Seguindo essa mesma estratégia, o Thierry soltou um baile, uma festa, um eventão, que foi lá na rua da loja. Deu mais de mil pessoas na rua e a gente achou um mega produto pro nosso cliente, que é evento. E a partir do momento que a gente fez esse primeiro baile aí, a gente foi pra um sítio fazer o evento, o sítio usado da Elite Lounge. Já tá na décima segunda sítio usada com todas lotadas. Então, a virada de chave do negócio veio quando entregou o produto festa, evento pro cliente e não ficou batendo cabeça lá com o combinho dentro da loja, com o copinho, picanhinha, torre de shopping. A gente começou a vender evento dentro da loja. Tipo, exemplo, quarta-feira é o dia que se o cara for lá na loja curtir um baile, um funk, exemplo, aqui é esse que é o produto que vende pro nosso público lá, ele ganha churrasco liberado. É só na compra de um combo. Ele comprou um combo e ele ganha churrasco liberado. Tanto curtindo a festa lá na Elite Lounge na quarta-feira. Sexta-feira, você vai comprar um drink, um copão de uísque, vai ganhar outro totalmente grátis. domingo, rola a sítio usada. Então, a loja fica cheia de terça. Tropa, presta atenção. É muito mais fácil procurar um cliente, um produto pro seu cliente, do que um cliente pro seu produto. É muito mais barato. Então, se você tem um negócio aí, não pare de pesquisar produtos, não pare de procurar formas de entregar, de resolver o problema do seu cliente. Às vezes, você está aí procurando pessoas pro seu negócio e não sabe o que que você está entregando. Às vezes, não está sendo um produto tão bom. Ou então, às vezes, está sendo um produto que não está sendo uma dor tão agressiva assim do momento. E você está gastando rios de dinheiro procurando cliente pro produto. Sendo que, às vezes, você entregando um simples produto pro seu cliente, você já consegue aumentar as vendas de maneira expressiva. Então, é uma coisa que a gente executa bastante. Hoje em dia, a gente executou isso também na DL Multimarcas, o David, com produtos de extrema qualidade, com um ticket extremamente maior e está dando muito certo. Está aumentando o ticket boda. Então, isso aqui a gente executa na prática. É muito mais fácil você procurar produto pro seu cliente do que o cliente do seu produto. Isso você executa todo dia nas lojas. Foi isso que a gente fez que levou a loja de falência a 100 mil por mês na Elite Lounge. Então, se você está vendo isso aí, pegue e executa ou no seu cliente ou no seu negócio. Não tem erro. Você tem que ter um olhar estratégico no seu negócio. Pode ser. Trofa, a outra estratégia está chegando aí a Black Friday. O que eu faço com os meus clientes? A estratégia de isca. A gente monta, a gente coloca todas as ofertas, a gente monta isca digitais. Eu gosto de falar isca digital. A gente cria ofertas matadoras. Poder postar no Instagram e posicionar na porta da loja. Por que eu faço isso? Sem lembrar que rede social é reflexo da vida que você vive fora dela. Se você não vive, se você não sai para a rua, como é que você pode postar estouros na rua? Rede social nada mais é do que reflexo de uma vida real. Pronto. Sabendo disso, o que eu pego e faço com os meus clientes? Da Black Friday, por exemplo, na DL, a gente já validou isso aqui. Toda a Black Friday faz. Frente de loja, a gente coloca todas as ofertas na frente da loja com os preços estampados, de tanto por tanto, só as mais agressivas. Camisa de 100 por 30, tênis de 500 por 250, tudo na porta. uma, eu atraio a atenção da rua para o meu negócio. Já começa até aí. Aí que vem a grande virada de chave. Eu chego postando no Instagram, tropa, olha essa porta com todas as ofertas da loja, dando aquele barulho. Isca digital. Qual que é a isca digital? Camisa de 100 por 30, vai acabar, vai durar até a drawstock, tem tipo um bolo de camisa assim, só as mais top, pega e mostra as mais top. Então qual que é a estratégia? Eu monto uma parte para poder filmar com os produtos com desconto absurdo. Absurdo. Faço um lançamento no meu Instagram da loja. Não tem boca. Engaja para um caralho. A DM trava. O pessoal fica louco porque dá aquela coisa de barulho, de ai meu Deus. Então tem de 500, 250. Então eu coloco várias iscas digitais no meu Instagram com as ofertas. Só que de maneira clara, mostrando o produto real, falando não arte. Não aquela arte pronta. Eu gosto de falar que arte é composição de marketing. Padrão FIFA de qualidade é um vídeo bem feito com empoderamento digital. Seja no tom de voz ou no botão na cara. Então isso é matador, tropa. Pega e executa isso nessa Black Friday. Você vai ver o que eu estou falando. Você vai vender para um caralho. Não tem erro. Você passa a impressão no seu Instagram que está tendo um mega evento na loja. Você mostra de maneira extremamente profissional as promoções que você está tendo na loja. e gera engajamento. Se gera engajamento, gera compra. A gente vale dois. Todo ano a gente faz em todos os clientes. Não tem boca. Então essas são as duas estratégias que eu fiquei de revelar aqui no final da aula do nosso evento de lembra das educais para você que eu apliquei com os meus clientes. Um que estava quebrando começou a vender 100 mil por mês e isso aqui a gente faz poder aumentar de maneira expressiva as datas endêmicas tipo Black Friday, Natal, etc. Que é isca digital. Fechou? Tropa, presta atenção. Se você executar isso aqui tudo que eu falei plataforma e poderamento de tal fonte de tráfego e estratégia é um fato. Você vai ganhar mais seguidores e como consequência vai trazer mais vendas. Não tem como errar. É só pegar e executar pilar por pilar de maneira excelente. Eu garanto que você vai trazer venda. Eu aplico isso nas maiores lojas de Belo Horizonte de contagem e com mais de 300 mentorados que eu tenho no Brasil inteiro. Então está mais que validado isso daí. Fechou? Agora que está fechando nossa aula eu vou estar respondendo dúvidas. Quem tiver dúvida manda aqui no chat que eu vou estar respondendo. Você já se inscreveu? É, né? Ainda tem vaga aberta? Tropa, ainda tem algumas vagas sobrando. Corre lá no grupo e se inscreve. É a última oportunidade que eu estou dando no ano de R$1.500 por R$4,97 R$12 vezes de R$49. Lembrando, se você não aumentar suas rendas em R$10,000 até o dezembro aí e me provar que executou isso aqui tintim por tintim de maneira excelente, bonitinho, eu te faço um pique de R$1.000 na hora. Não tem boca, é tiro e queda. Fechou? Então pega e aproveita. 1. Respondo essas perguntas aqui. Eu e meu marido estamos começando com lavagem de sofás em geral. Será que rola ter clientes? Sim. para um caralho. Isso em anúncio vai bombar. Rios vai bombar. E você aplicando isso aqui que eu estou falando sem sombra de duas vai aumentar muito o faturamento desse negócio aí. Então é uma ótima. É muito fácil de vender isso aí através das redes sociais. É... Ó, o Gustavo Lins já estou dentro. O Daniel Andrade mandou aqui, ó. No Rios é bom colocar número WhatsApp? Na legenda, sim. Por que não colocar? Eu já coloquei bastante também. Mas eu faço um CTA é... Um CTA que fala chamada para ação. Tipo, corre para os stories que tem bastante novidade lá. Ou então eu postei uma novidade no Rios nesse canetão e eu falo assim corre para os stories que tem mais detalhes de qualidade desse produto nos stories. Então eu faço uma chamada para ação para os stories. Ou então eu faço uma chamada para ação para me chamar no WhatsApp. Então, é... Sim, também compensa colocar o WhatsApp lá no Rios. É... A aula é um vídeo só ou vai ter mais? Fábio Rezende. É um vídeo só. Eu passei aqui um mapa para vocês executarem os seus negócios para poder aumentar o faturamento. É isso que eu executo aqui todo santo dia. É claro, é... Num curto espaço de tempo. Cada pilarzinho desse aqui dentro da mentoria tem milhares de passos a ser seguidos. Eu peguei aqui e ensinei de maneira breve para você conseguir aplicar agora e já ter resultado. Se você conseguir entrar na mentoria, eu te garanto que você vai conseguir ter resultado. Porque, um, eu vou estar pegando sua mão e o outro, você vai estar vendo tudo aqui completo. Tá? Então, vai ser só essa aula, mas eu fiz uma maneira aqui que você só assistir na aula consegue ter resultado agora. A Elisabeth colocou, mostra o mapa novamente. Método obcecado, plataforma, empoderamento digital, contas de tráfego e estratégia. Você só precisa desses quatro pilares aqui para poder crescer em questão de seguidores e vendas. Eu, é só voltar também na aula aí um pouco mais para trás que eu ensinei parte por parte para você pegar e aplicar aí e já crescer o seu negócio. Tom, o que você acha do TikTok? Uma ótima rede social que se continuar desse jeito vai engolir o Instagram e é por isso que eu uso a estratégia de Omnichannel que eu posto o Reels, salvo o Reels no meu telefone e posto ele lá no TikTok porque se o TikTok realmente engolir o Instagram eu já vou estar grande lá. Quem chega cedo bebe água ali. Então sim, é uma ótima plataforma para poder fazer vendas e com o tempo ela vai atualizando também. Um, Pastrana, tu é foda ou João Pedro mandou? Tamo junto. Top, vamos executar Roberta Cruz para cima. Mariana Umbelino, trabalho com exceção de cílios o que postar quando não tem cliente no dia? Ótima pergunta. Pastrana, é um programa da Alfa, hoje que é um novo cliente que eu peguei essa semana passada agora para poder meter marcha. Não teve cliente, o que a gente vai postar? Trabalhos que você já fez antes e depois, dicas a cuidar do cílio, qual que é a vantagem do seu produto? Vamos pensar mais aqui, curiosidades do seu produto, exemplo, do seu serviço, de cílios aplicando o seu negócio, antes e depois é matador, e sim fazendo chamada para a ação, agenda aberta, você tem que vender, às vezes falta só marketar e vender, muita gente não vende, tá ligado? Então falta só isso, fechou? Então, é isso que vai postar quando você não tem cliente, não precisa ficar postando só quando tem cliente, na real você tem que postar mais ainda quando você não tem cliente para poder arrumar cliente. E está aí uma dica que eu ia dar. Fechou, minha querida Mariana? Não tem boca não, isso aí eu faço mesmo, todo dia, pode ter cliente ou sem cliente, sem ter cliente. Roberta Cruz mandou o curso, ele não dá para comprar, mas vamos executar essa aula com certeza. Pega o que eu ensinei, para quem não conseguiu, executa sem medo, que vai dar resultado, é só me mandar na DM lá depois o resultado que teve, que não tem boca, troca. Samuel Oliveira mandou aqui, parcela no cartão, parcela sim, 12 vezes, de 49, você gasta 300 reais em incômodo, bebendo pinga, porra, você não vai comprar uma mentoria foda, que está com promoção só hoje, para poder quadriplicar o seu faturamento, então se você é uma pessoa normal, ganhar mais dinheiro, quem é marca de trabalho, tem que ser louco, então parcela sim, 12 vezes, 49. Para a loja física de skate, aulas de skate, valem a pena sim, porque entra naquela lógica de entregue um produto para o seu cliente, é muito mais fácil arrumar um produto para o seu cliente do que um cliente para o seu produto, exemplo, a Blunt Skate Shop, a Blunt Skate Shop, que é uma também das maiores lojas do Horizonte, dá a escolinha de skate lá na loja deles, porque eles têm uma pista de skate dentro da loja, então é muito foda, fora que gera uma conexão fodida com o cliente e com a loja, porque está aprendendo na loja de skate lá, tem campeonato, então sim, aulas de skate para a loja de skate é ótima, olha o Fábio Rezende, comprei a mentoria, bora para cima, seja muito bem-vindo meu querido Fábio Rezende, bora para cima que você está na melhor do Brasil, isso aqui vai virar a maior mentoria de ressucesso do Brasil, anotem isso que eu estou falando, tropa, tem mais dúvida? Manda no meu peitão que eu vou resolver todas, fala Silas, boa noite, minha aguinha está até acabando aqui, mais dúvidas, tem mais dúvidas, vou fechar a aula, tropa, pelo que eu estou vendo que não vai ter mais dúvidas, é o seguinte, era isso, quantas horas de live? 1 hora e 15? puta que pariu, 1 hora e 15 de live, 1 hora e 15 de, eu compartilhei conhecimento com vocês aqui, vocês não viram nem 5% do que é a minha mentoria, eu faço isso para poder ajudar às vezes quem está perdido em questão de internet, está fodido em questão de faturamento, porque realmente é para entregar, over delivery, entregar e ensinar de graça, mesmo aqui para poder, quem não conseguiu entrar, pelo menos vai executar isso aqui e vai fazer grana, eu tenho certeza, muita gente consegue fazer o copy, o meu copy aqui, o China Girl, onde é que está o China? não está aqui não, ele está no banheiro? ele está no banheiro, era um seguidor meu que executou meu conteúdo gratuito e faturou 80 mil, ganhou duas plaquinhas da autoridade de tal lá de faturamento, então eu sei que isso aqui faz diferença na vida das pessoas, então quem não conseguir entrar na mentoria, que aliás é a última oportunidade do ano, depois eu não sei quando que eu vou abrir de novo, mentoria em grupo, está aí a chance, está aí a oportunidade, pega, entra e se não conseguir entrar agora vai ter a live que com o máximo de energia que eu consegui entregar e papo 10, isso aqui não é nem 5% do que tem na mentoria da autoridade de tal, que é bizarro, aquilo ali é a minha vida, aquilo ali é a coisa que veio para transformar o Brasil, triplicar o PIB do Brasil, na moral, com a rede social, fechou? Então, tropa, muito obrigado, você que assistiu até o final, link para entrar na mentoria, está lá no grupo, 12 de 49, de 1.500 por 4,97, não perde o seu tempo e entra na mentoria, é agora que é o momento, queria agradecer a presença de vocês, fiquem atentos aí quando surgir outra oportunidade, outro evento, outra curiosidade sobre, outra coisa que eu quero ensinar para vocês, eu vou mandar mensagem para vocês, eu tenho todas, eu tenho os contatos de vocês, eu tenho tudo de vocês, então, pode ficar tranquilo que eu vou entrar em contato e ainda tem o meu Instagram que eu posto tudo lá. Então, é isso, valeu, falou aquele abraço e está aí finalizado o evento Gilema das redes sociais, fechou, tropa? Vai ficar salvo e lembrando que as vagas são só, acho que já tem só 4, tem que olhar com os meninos aqui, não tem 3, está sobrando, pega que está lá no link no grupo e é nóis, tropa, aquele abraço, bora para cima, tamo junto. Uh! Uh! Uh!